Olá, aqui Anonymous Gourmet. Oi gente, tudo bem? Olha só, também quero participar da campanha do Agasalho do Rio Grande do Sul. E aí pessoal, tudo bem? Um prazer estar participando dessa campanha. Olá pessoal, eu sou o Rote Vovô Colido. Eu tô fazendo a minha parte, espero que você também contribua. Campanha do Agasalho 2016. E o tema sabe qual é? Doe com amor. Esse é o meu boletão preferido e muito importante, pois marca uma nova fase da minha vida, muito feliz. No momento que eu recebi a ligação pro Grêmio, pra vir pro Grêmio, eu tava usando ele. É muito especial pra mim. Esse agasalho fez parte do meu começo aqui no Rio Grande do Sul. Eu trouxe aqui um casaco que eu usei durante o Mundial, em 2014, no qual a seleção brasileira foi campeã. E estou doando essa jaqueta, que eu tenho um sentimento enorme por ela, por eu ter ganho do meu irmão. Foi o vestido que eu usei na minha primeira peça. Até o sol nascer. Esse casaco eu ganhei de minha mulher, pra eu passar o primeiro inverno que eu passei aqui no Rio Grande do Sul. Com grande satisfação, participando da campanha do Agasalho, eu estou doando este casaco, que tem um significado muito especial pra mim. Esse poncho aqui, que é um poncho que já me aqueceu muitas vezes pelos festivais, pelos shows, nos lugares mais frios. E eu quero deixar então esta blusa com a história que eu gravei na Bolívia e na Patagônia. A peça que eu vou doar é esta daqui, ó. É um casaquinho de lã, feito pela minha sogra. Ele foi comprado em Paris, quando eu ainda estava grávida do Alexandre. Foi minha primeira viagem internacional grávida, foi muito especial pra mim. A única roupa que eu consegui encontrar lá pra comprar, naquela época, na Flórida, foi este moletom. É um look que eu usei em Sapiranga, no Rio Grande do Sul. Lá, como faz muito frio, eu usei este look quentinho. É um presente da minha filha e foi um presente muito especial. Usei ele aqui, usei ele em viagens. Uma toca e um casaco. Eles me acompanharam durante um período importante da minha vida. Usei elas na minha participação na Fazenda 8, ano passado. E tô aqui com o meu terno, que eu uso ele desde 2002, desde a época, que as próximas horas serão muito boas. Dizer que essas blusas ajudam muito a gente da Caixão Grande, que vai fazer show aí. Eu recebi de uma pessoa que eu nem conhecia um casaco, numa oportunidade em que eu viajei pra São Paulo. Eu ganhei de presente do meu filho Tarcísio. Tô mandando pra você aí que tá sentindo frio. Use, aproveite e se aqueça. Tô mandando pra você. Tô mandando pra você.